Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda de Matemática e na aula de hoje nós vamos ver sobre adição e subtração de matrizes envolvendo alguns exercícios bem interessantes. Então, qual que é o nosso objetivo da aula de hoje? Então, a gente vai calcular essas adições e subtrações das matrizes. Vamos pensar um pouquinho como utilizar as operações de adição e subtração de matrizes na resolução de problemas. Você vai ver que nos exercícios a gente vive certas situações muito semelhantes. Então, na adição de matrizes, qual que é a definição? Lembrando, dadas duas matrizes A e B do mesmo tipo, né? Então, linhas e colunas iguais. Denomina-se soma da matriz A com a matriz B, que representamos por A mais B. A matriz C do tipo M por N, na qual cada elemento é obtido adicionando-se os elementos correspondentes de A e B. Então, quando eu vou fazer a soma, né? A adição das matrizes, eu vou ter uma nova matriz, que é a matriz C, tá? E na subtração, qual que é a definição? Sendo A e B duas matrizes também do tipo M por N, né? Eu tenho que ter o número de linha e de colunas iguais. Denomina-se a diferença entre A e B, aonde a gente representa, né? Por A menos B. A soma da matriz A com a sua matriz oposta de B, né? Isto é, então, A menos B fica igual a A mais menos B. Então, agora nós vamos fazer um exercício prático, como eu utilizo, né? Como eu aplico essa adição de matrizes. Então, acompanha comigo. O dono de uma rede de floriculturas mantém registrado cada tipo de ornamento vendido em três de suas lojas para controlar a compra de suprimentos sem precisar manter um estoque elevado. As tabelas a seguir mostram as vendas em duas semanas. Então, nós vamos ter aqui as vendas de arranjos, cestas e buquê, né? Porque é de uma floricultura. Durante uma análise durante duas semanas nas três lojas deste comerciante. Então, observe aqui, ó. A gente vai escrever as matrizes correspondentes a cada semana. E nós vamos calcular o total e a diferença nas vendas de cada tipo de ornamento em cada loja nas duas semanas. Então, nós temos uma situação real para calcular a adição e também o total dessas vendas nas respectivas lojas durante duas semanas. Então, aqui é o que me faz, me mostra aqui a primeira semana e a segunda semana com arranjo, cestas e buquês. E os respectivos valores vendidos, né? Número de valores. Então, o que eu vou fazer primeiro? Então, vou retirar aí da tabela, vou montar uma matriz, certo? Então, na primeira semana, ó, eu tirei 120 de arranjo, 49 de sexta, 130 de buquê, na loja 1. E assim, sucessivamente para as demais lojas. Mesma coisa para a segunda semana. Vou lá na minha tabela, retiro os dados, os valores, né? Vendidos, né? O número de arranjos, de cestas e de buquê na segunda semana, certo? O que ele nos pede primeiro? Para descobrir o total de vendas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar as duas, certo? Então, assim eu consigo obter o total. Lembre que eu tenho que pegar o mesmo elemento da primeira semana com o mesmo elemento da segunda semana. Então, 120 mais 90, 210. 290 com 270, 560. E assim, sucessivamente, nas três linhas e três colunas que eu tenho aqui dos buquês, né? Que são buquês, cestas e arranjo, tá? E assim, eu obtenho, então, a soma total, né? Dos arranjos vendidos durante essas duas semanas. Nós tínhamos mais uma pergunta aqui que ele pediu para a gente ver a diferença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira semana menos a segunda semana. Vou fazer os cálculos novamente, pegando o mesmo elemento da primeira semana com o mesmo elemento da segunda semana. E me deu este resultado aqui. 120 menos 90, 30. 290 menos 270, 20. E assim, sucessivamente, nas demais linhas e colunas. Observe que nós tivemos alguns valores negativos. Isso quer dizer que, daquela primeira semana para a segunda semana, em determinada loja, houve uma queda nas vendas, tá? Então, o resultado aqui, dessa diferença, né? O comerciante, ele consegue visualizar, né? Se ele teve um aumento ou uma queda nas suas vendas, certo? Então, para que a gente realmente veja se nós estamos aí aprendendo sobre adição e subtração de matrizes, nós vamos fazer este exercício aqui. Se A, aí eu tenho uma matriz de duas linhas e duas colunas, né? Dois por dois, B também. Eu quero que você determine a matriz X, onde eu tenho na letra A, A mais X igual a B, e na letra B, X mais B igual a A. Então, eu quero descobrir essa nova matriz X. A, aí eu quero descobrir essa nova matriz X. A, aí eu quero descobrir essa nova matriz X. A, aí eu quero descobrir essa nova matriz X. Mas也是 a nova matriz X. A, aí eu posso começar a ter essa nova matriz X. A, aí eu quero descobrir essa nova matriz X. Música 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 Então vamos acompanhar a resolução desse exercício? Então lembrando que na letra A ele quer A mais X igual a B, certo? Então o que eu vou fazer? Lembra que nós temos aquelas regrinhas antigas aí anotadas no nosso caderno, onde eu tenho então menos A mais A, ele é a matriz oposta, ou seja, nula, né? Então aqui eu já anulo a minha primeira parte aqui para resolver essa pequena equação. Aí me sobra o quê? Mais X, como eu quero A mais X igual a B, o meu menos B também vai para o lado direito com sinal contrário. Logo eu vou ter o quê? Aqui como é nula vai sobrar X igual a B menos A. Então eu vou pegar agora os valores desta matriz B e vou diminuir da matriz A. E assim eu obtenho o que o exercício me pede, que é a matriz X. Então, 3 menos 2, 1, menos 2, menos 7, 9, 6, menos, menos 1, 7 positivo, né? Menos com menos, mais. E o último elemento aqui, que seria da linha 2 com a coluna 2, 0, menos 4, menos 4, certo? Então assim a gente conseguiu finalizar a letra A. Na letra B eu vou usar a mesma regra, gente, né? Então agora eu tenho X mais B igual a A. Então logo a minha oposta será a matriz B. Como que eu reescrevo então em relação a X? A menos B. Então eu vou pegar a minha matriz, lembre que as matrizes são as mesmas, tá? Aí A menos B, então 2 menos menos 3, menos 1. 7 mais 7, menos menos 2, 9, né? Menos com menos, mais, eu somo. Aí menos 1 com menos menos 6, menos 7. E 4 menos 0, eu mantenho o meu 4. Então assim eu finalizo a letra B, aonde ele pediu X mais B. Então você sempre tem que lembrar que quando eu tenho tanto A, o mais A e o menos A, ela se anula, que é a sua oposta, tá? E assim também da mesma forma para a matriz B. Então agora a gente vai fazer mais 1 com um pouquinho mais aí, já acrescentando uma matriz A+. Então observe que nós temos a matriz A, a matriz B e a matriz C. E ele quer que a gente calcule 3 alternativas, A, B e C. Então observe aqui, A mais B menos C, A menos B mais C, A menos B menos C. A dica que eu dou para que você realmente consiga resolver esse exercício é assim, se para você ficar confuso eu colocar as três matrizes juntas, faz por parte. Faz primeiro A mais B, o resultado menos a matriz C. Mas se você já está mandando bem aí em matrizes, você pode colocar todas elas conforme a letra está pedindo, né? Então direto, A mais B menos C. Então vou dar um tempo para vocês aí, transcreva no seu caderno e a gente já retorna com a resolução. A mais B menos C. 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 No caso aqui, a profe já colocou direto aqui para realmente testar aí se você está mandando bem em matrizes. A mais B menos C. A mais B menos C. A mais B menos C. Então você vai observando. E a mais B menos C. para que você não confunda. E na letra C. O que eu tenho? A menos B menos C? mais B menos C. A mais B menos C. E a mais B menos C.